Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Responda Rápido! Neste quiz de conhecimentos geográficos, você vai responder algumas perguntas interessantes sobre o Brasil. Será que você vai conseguir acertar as respostas corretas? Teste a sua memória! Serão 15 perguntas, sempre com 4 alternativas para você escolher. Preparado? Então, vamos começar! Pergunta 1. Qual o bioma mais importante para o Brasil? A. Mata Atlântica. B. Caatinga. C. Cerrado. D. Floresta Amazônica. Considerado o maior bioma brasileiro e a maior reserva de diversidade biológica do mundo. O bioma da floresta amazônica corresponde a quase metade do território nacional. Pergunta 2. Quantos fusos horários existem no Brasil? Há 5 fusos. B. 1 fusos. C. 2 fusos. D. 4 fusos. O Brasil é um país com dimensões continentais, ou seja, sua área territorial é correspondente à área de um continente. Por essa razão, o país possui, ao todo, 4 fusos horários. Pergunta 3. Quantos tipos de climas predominam no Brasil? A. 6. B. 8. C. 5. D. 7. Os climas predominantes do Brasil são tropical, equatorial, tropical de altitude, semiárido, tropical atlântico e subtropical. Pergunta 4. Qual a cidade mais antiga do Brasil? A. Vila Velha, Espírito Santo. B. Cananéia, São Paulo. C. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. D. Salvador, Bahia. Cananéia, São Paulo. Fundada em 1531 por Martim Afonso de Souza e localizada a 265 quilômetros de São Paulo e a 248 quilômetros de Curitiba. Pergunta 5. Qual é o menor estado do Brasil? A. Pernambuco. B. Sergipe. C. Acre. D. Brasília. Localizado na região nordeste, Sergipe é o menor estado do país, com uma área de 22.050 quilômetros quadrados, 0,26% do território nacional. Pergunta 6. Qual é o estado que tem mais municípios? O estado brasileiro com o maior número de municípios é Minas Gerais, localizado no sudeste, com 853 municípios. Pergunta 7. A capital de Minas Gerais é... A. Belo Horizonte. B. Betim. C. Porto Alegre. D. Vitória. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, no sudeste do Brasil, rodeada de montanhas. Pergunta 8. Qual é a região com menor densidade demográfica? A. Região Norte. D. Região Sudeste. C. Região Centro-Oeste. D. Região Sul. Cidades na região Norte apresentam índices menores do que 10 habitantes por quilômetro quadrado. Pergunta 9. Onde fica Pirapora? A. Bahia. B. Minas Gerais. C. São Paulo. D. Espírito Santo. Pirapora é o município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado a aproximadamente 340 quilômetros da capital Belo Horizonte. Pergunta 10. Qual é a capital do Brasil? A. João Pessoa. B. Salvador. C. Manaus. D. Brasília. A atual capital do Brasil é Brasília, localizada na região centro-oeste, correspondendo também a sede do governo do Distrito Federal. Pergunta 11. Quantas regiões o Brasil possui? A. Oito regiões. B. Cinco regiões. C. Dez regiões. D. Sete regiões. O território brasileiro foi dividido em cinco grandes regiões. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pergunta 12. Quantos estados o Brasil possui? A. 23 estados. B. 11 estados. C. 30 estados. D. 26 estados. O Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal. Pergunta 13. O Rio Amazonas começa em qual país-estado? A. Brasil. D. Peru. C. Venezuela. D. Guiana. O Rio nasce em terras peruanas, mais precisamente na montanha Nevado Mesmi, Cordilheira dos Andes. Pergunta 14. Qual a capital do Mato Grosso? A. Cuiabá. B. Curitiba. C. Piauí. D. Campo Grande. Cuiabá é um município brasileiro, capital do estado de Mato Grosso, região centro-oeste do país. Pergunta 15. Qual a capital do Mato Grosso do Sul? A. Macapá. B. Cuiabá. C. Campo Grande. D. Campo Pequeno. O Mato Grosso do Sul fica localizado na região centro-oeste brasileira, tendo como capital o município de Campo Grande. E aí? Estou curiosa para saber quantas você acertou. Conseguiu acertar as questões sobre geografia. Gostou do vídeo? Então, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para participar de outros desafios. Corra para ver mais um vídeo agora. É só escolher uma das duas opções. Obrigada pela visita. Corra para ver mais um vídeo.